O que o amor, o que o amor, vá doer, vai doer, re donít mais, é que existe lá o mal. O que o amor, o que o amor, vá doer, vai doer, reänger, é que existe lá o mal. Onde está a desilusão O adeus e a solidão Onde está a desilusão A tristeza e a traição E todo o que vem invade o bem E a de nós, a de nós Fica tudo errado e perfeito E a de nós, a de nós E todo o que vem invade o bem E a de nós, a de nós Fica tudo errado e perfeito E a de nós, a de nós, a de nós Ai de nós, ai de nós, ai de nós Meu amor, meu amor, vai doer, vai doer, reverter É que existe o lado mau Meu amor, meu amor, vai doer, vai doer, reverter É que existe o lado mau Onde está a desilusão? O adeus e a solidão Onde está a desilusão? A tristeza e a traição Onde o que vem da dupeis e a de nós? A de nós fica tudo errado e perfeito O adeus e a de nós E aí de nós, ai de nós fica tudo errado e defeito E a de nós, a de nós, então a dor que vem dá de um peito E a de nós, a de nós, fica tudo errado que tem feito E a de nós, a de nós, a de nós, a de nós, a de nós A de nós, a de nós, então a dor que vem dá de um peito E a de nós, a de nós, fica tudo errado que tem feito E a de nós, 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 a de nós E todo o que vem vai do bem, e a de nós